Olá, amores do meu Brasil, estamos por cá novamente, como é que vocês estão, gente? Eu confesso um negócio pra vocês, assim, bem íntimo, sabe? Quando eu passo dois, três dias sem vir aqui, dá um tchutchu assim no coração, dá um aperto, um nó na garganta, e isso é muito louco, porque eu nunca vi vocês, vocês são virtuais, eu nunca vi vocês de perto assim, eu nunca pude tocar em vocês, eu nunca pude abraçar vocês, mas eu sinto falta, sabe? Uma necessidade de estar aqui na companhia, eu sinto saudade da presença de vocês comigo, enfim, tudo que eu venho aqui no canal fazer, seja mostrar um produto, indicar um perfume, desabafar também, contar meus dilemas por aqui, tudo que eu venho fazer aqui é muito gratificante, eu consigo sair daqui muito mais leve, sabe? Tá na presença de vocês, cinco, dez, quinze, vinte minutos, me traz leveza pra alma, me faz bem, então assim, é por isso que eu acabo voltando, porque eu não consigo ficar sem isso aqui, eu não consigo ficar longe de vocês, meu, muito obrigada por tudo mesmo, a todos vocês que estão chegando por aqui agora, obrigada, sejam todos muito bem-vindos, e a todas vocês que eu vejo sempre, gratidão eterna pela amizade, pelo carinho, eu sei que temos aqui a audiência masculina, os meninos aqui comigo, que não comentam tanto, mas se fazem presente, então sejam todos muito bem-vindos por aqui também, tá meninos? Amo ter vocês aqui comigo, tá bom? Vamos começar o vídeo hoje? Vamos trabalhar? Vamos! Perfumes, porque trabalho é difícil o homem, falar de perfumes bons, produtos bons, também, e a gente ama, e o assunto hoje que me traz aqui é sobre farmácia. Gente, quando eu vou comprar um produto na farmácia, um remédio na farmácia, olha que louco isso, eu vou comprar o produto, o remédio, eu vou focada em comprar o meu remédio, mas aí no final das contas eu acabo me deparando com aqueles cestos cheios de produtos, que eu piro, gente, e olha que a farmácia daqui quase que não tem novidades, né? Não é uma droga raiva da vida, não é essas farmácias grandes aí que tem nas capitais, mas assim, ela supre o que eu preciso, a pague menos. Então sempre que eu vou, tem uma novidade que eu amo, e eu vou começar falando do assunto cabelo, né? Assunto cabelístico, como diria Carol Kiyoka aqui do YouTube, que fala de cabelo, que eu amo. Então esse aqui, gente, na verdade é uma reposição de shampoo. Eu amo shampoo, Brasil, amo conhecer shampoos novos. Eu sou assim, ó, eu deveria ter uma fábrica de shampoo só pra mim, porque eu amo conhecer produtos novos, principalmente shampoos. E esse aqui é o Olhos Extraordinários de Elcev, que eu já usei no meu passado, de 200ml. Eu amei tanto, 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 que eu voltei, encontrei e peguei o de 400ml, porque eu amei, gente. Vê bem o nome. Olhos Extraordinários, já te diz o quê? Aquela coisa rica que a gente ama, né, Brasil? Aqui diz que tem 6 horas de flores preciosas, tem brilho e maciez intensa. Aqui diz também que a fórmula é nova. Eu não vi tanta diferença, porque na verdade isso aqui é uma comprinha de produtos já usados. Já usei bastante. E você sabe que quando a gente faz uso daquilo que a gente gosta e fala muito, a gente tem propriedade pra vir aqui indicar. Então eu tô aqui indicando porque eu uso, porque eu gosto. De repente você já usou e não gostou, mas no meu cabelo ficou muito bem, tá? Você sabe aí que nós temos organismos diferentes, né? Tanto pra pele quanto pra cabelo. E nem sempre o que ficar bom no meu cabelo ou na minha pele vai ficar bom em você. Mas assim, aí eu te indico porque é bom, que eu gosto. E eu tenho certeza que muitos de vocês aí vai se identificar e vai amar também. Então, Olhos Extraordinários de Euseve. Maravilhoso, gente. Amo esse cheiro. Cheiro rico. Cheiro rico que a gente ama. Eu já comprei shampoos baseados em cheiros, na fragrância e me lasquei. O cabelo virou uma bagaça de laranja. Mas eu sou dessas, tá, gente? Eu gosto mesmo de ter meu cabelo cheiroso. E esse aqui é um dos que deixa meu cabelo cheiroso, deixa meu cabelo bonito. Não resseca, sabe? Limpa do jeito que eu gosto. Traz maciez, traz tudo. Então, esse óleo aqui, eu serve. Olhos Extraordinários. Indico porque eu gosto, tá? Muito maravilhoso mesmo. Outro produto de farmácia que eu comprei. Quem foi? Aqui. Outro shampoo. Head & Shoulders. Esse aqui foi um kitzinho que eu peguei. Foi dois shampoos de 200ml. Por R$26,00. Achei super barato. E é um Head & Shoulders, né, gente? A gente sabe também que é uma marca muito boa e muita gente ama. Eu também amo. Aqui em casa, todo mundo ama. E foram dois shampoos de 200ml por R$26,00. Aqui diz que é crescimento forte desde a raiz e tem vitamina E também. Então, assim, sempre tem Head & Shoulders por aqui. Sempre que eu vou na farmácia e encontro promoção, na caixinha, eu sempre consigo trazer, tá? Então, é muito bom também, Head & Shoulders. Outro produto que eu comprei na farmácia. Falando em banho. Vocês sabem o quanto eu amo sabonete líquido. Eu não fico sem. Eu gosto do sabonete em barra, gosto. Mas eu acho que o líquido, ele me limpa melhor, sabe? Eu me sinto mais limpa tomando banho com sabonete líquido do que com o em barra. Então, assim, ó. É uma compra de produtos já usados. E é por isso que eu venho aqui com garantia e dizer pra vocês o quanto é bom. O quanto faz diferença. E outra, você não vai pagar tão caro. Porque o objetivo aqui do canal, e o meu objetivo também, não é fazer com que você se divide. Não é fazer com que você ative o gatilho da compra. De comprar muito sem precisar, sabe? Mas sim, comprar produtos funcionais, que não pesem tanto no seu bolso. E que você vai ter um retorno aí, tá, gente? Porque são produtos bons mesmo. Então, Palmolive Natural são sabonetes líquidos. Eu conheço a linha dos shampoos? Conheço. Mas eu não indico pra vocês os shampoos, porque em mim resseca. Então, aquilo que fica ruim em mim, eu não indico pra vocês, tá? Mas o sabonete líquido, assim, atua na limpeza, do jeito que eu gosto. Esfumação, cheiro. Eu amo, gente. Amo. Amo o sabonete líquido de Palmolive, de Lux. Enfim, outras marcas aí que eu amo. E esse aqui, 250ml, eu paguei menos de 10 reais. Vale muito a pena, tá bom? Amo demais. Outra coisa que eu comprei também foi tintura de cabelo, né? Que a gente divide aqui com as amigas, o que a gente usa, o que a gente ama. Essa daqui que eu tô usando tá bem desbotada, que é o marrom acobreado. Né? Da colestão também que eu comprei. Desbotou já, né? Tantas lavagens que a gente faz. E eu acabei voltando pro marrom. Esse aqui é o castanho médio, na cor 40 de colestão, gente. Amo. Essa daqui é uma linha nova, Noites Iluminadas com Inverte Sangalo. Olha aí, duas baianas, né? Uma baiana indicando coisa boa pra outra baiana, porque Inverte é daqui da Bahia, né? Vocês sabem. Então, Noites Iluminadas, coleção por Inverte Sangalo. Cores 100% intensas e profundas. E é tudo isso mesmo. Colestão é maravilhosa, custa 19 reais na farmácia. 19 e pouquinho, 20 reais por aí. E eu indico muito pra vocês, tá? Então, essa cor que eu vou usar agora é castanho médio, 40, que tá ali no contexto das coisas que eu gosto. Já me falaram, Suzy, volta pro loiro. Já me falaram, Suzy, vai ser ruiva. Tenta o ruivo. E eu digo uma coisa pra vocês, gente. A gente tem que usar aquilo que a gente gosta. Já fui loira no meu passado, sim. Usava muitas luzes e as luzes, assim, acabou com o meu cabelo. Porque meu cabelo ainda tem que ser pouquinho, as luzes castigam bastante. Então, eu não quero mais ficar loira. Já passei da fase. Já do ruivo também, eu acho bonito nos outros. Mas em mim, eu acho que não fica legal. Sabe, o subtom da minha pele não combina com o ruivo. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Que a gente se sente bem, né? E eu fico mesmo com o castanho, com o médio. O máximo, assim, o dourado, acobreado. Que eu gosto. Eu me sinto bem com essa cor escura e eu gosto. Então, vocês vão me ver aí nos próximos vídeos com essa corzinha aqui. Assim que eu fizer o uso da tinta, eu mostro pra vocês, tá, gente? Mostro aqui como foi que ficou o resultado do meu cabelo. Deixa eu falar agora o batom que eu tô usando aqui no meio do vídeo. Isso não vai esquecer. Esse aqui é o rosa queimado dessa linha... Eu não sei que linha que é essa, Brasil. É o ultra cremoso de Avon. Do Avon. É o rosinha queimado, tá? Olha que cozinha linda. Combina com tudo. Combinou com esse tom da minha blusa verdinha que tá aqui hoje, né? E eu amei demais esses batons. São macios, desliza fácil. O preço também é razoavelmente bom nas revistas da Avon. No site também. Então, esse aqui é o rosa queimado da Avon, tá? Não vou esquecer. E vocês fiquem aí na curiosidade pra saber qual batom que é. Agora, nesse vídeo, eu vou indicar pra vocês... Quatro ou cinco que tá aqui comigo, Suzy. Quatro produtos de farmácia. Não, cinco produtos de farmácia que eu amo. Vou começar por esse daqui, ó. Que é o shampoo e condicionador de Pantene. Esse aqui é o colágeno e... Colágeno hidrata e resgata. Percebam que aqui em casa, o que vai mesmo é shampoo, gente. A gente usa shampoo assim, como ninguém, né? Condicionador dura bastante. Então, esse condicionador aqui, ó. Tem 250ml, tá pela metade. E o shampoo já foi. Então, vou voltar a fazer a compra. Vou porque eu gostei. Gostei da maleabilidade, da limpeza, sabe? Que deixou no meu cabelo. A maciez também. Então, Pantene é Pantene. Só que assim, tem aquele shampoo da Pantene transparente que recebe um pouco o meu cabelo, né? Então, esse aqui eu gostei bastante. Indico pra vocês o hidrata e resgata de Pantene, né? Que é nessa nova linha colágeno. E eu compro sim, porque eu gostei bastante. Então, assim, o que é bom a gente indica, né? E os produtos são preços bons, acessíveis também. Outro produto que eu vou indicar pra vocês também é esse óleo de banho aqui, de Nivea. Eu acho que de 100% aí das pessoas, todo mundo já usa esse óleo. Já usou, já conhece. E é um óleo de banho que eu usava na finalidade de banho. Só que assim, é um óleo, né, gente? Então, não proporciona aquela espumação que eu gosto, sabe? Limpa, mas não proporciona a espumação que eu gosto. Eu não me sentia muito limpa com ele. Por se tratar de um óleo. Mas não tem aquela textura óleo que meleca o box todo. Não, não, não tem. Mas a gente sabe que é um óleo e não proporciona tanta espumação conforme eu gosto. E aí, quando eu descobri que eu posso usar ele como clis em óleo, eu quero dizer pra vocês que eu não fico mais sem. É um produto 100% top. A marca não diz que é pra você usar pra retirar maquiagem, mas a gente sabe que funciona assim. Então, indico muito pra vocês. Menos de 20 reais vocês encontram na farmácia. E vale muito a pena esse óleo de banho de nível, tá, gente? Pra retirar maquiagem, retira a máscara à prova d'água, retira aquela maquiagem mais pesada. E eu amo, já é o segundo que eu uso pra essa finalidade de retirar maquiagem. E é top demais mesmo o óleo de banho de nível, tá? Muito, vale muito a pena. Outro produto que eu tô amando, já é o segundo que eu tô usando. Vocês viram aí nas comprinhas que eu fiz, que eu mostrei, né? Comprei dois de uma vez. E esse aqui tá na metade, porque o outro já foi. Ó, tá aqui, tá vendo? Na metadinha. E esse aqui, gente, nada mais é do que um produto que é uma parceria de homo com o Valizé, né? Que é o homo peças íntimas e biquíni. Ou seja, você deixa no seu banheiro, naquela sua área ali onde fica a piscina da sua casa, de repente, pra lavar seus biquínis, né? No banheiro, assim que você sair da piscina. Ou suas visitas também. Enfim, só se te dizer que é top, é bárbaro demais. E são produtos funcionais, baratinhos. Menos de 13 reais eu paguei aqui. E é um produto específico pra você lavar calcinhas, sutiãs, biquínis. Eu deixo no meu banho, porque eu sou o tipo de gente que eu lavo minha calcinha no banho. Eu não estendo no banheiro, porque eu acho feio aquele varal de calcinha. Mas eu lavo no banho. Eu não consigo juntar 5, 6, 7, 8, 10 calcinhas e deixar pra lavar de uma vez só. Eu acho muito íntimo, sabe? Eu não consigo, então assim, não condeno quem faça isso. Mas eu lavo minha calcinha no banho e eu gosto. Aí tiro a dali do banho, eu vou e coloco na área de serviço. Cheirosinha e limpinha, porque esse produto aqui é top, gente. Omo, peças íntimas e biquínis, vocês encontram também nas farmácias, supermercados. Eu não sei se tem, mas na farmácia tem. Menos de 13 reais e é o Omo, né, Brasil? Vale muito a pena. E por fim, vou indicar pra vocês dois produtos de pele oleosa, gente. Dois produtos pra peles oleosas. A minha pele oleosa, sim, dá pra fitar um bife. Dá pra fitar um ovo se deixar. Então, assim, produz óleo bastante. E há um tempo atrás eu lavava meu cabelo toda hora, todo instante, sabe? Eu via aquela oleosidade, eu corri e lavava. E é errado você fazer isso. Não faça isso. O ideal recomendado por dermatologista é que você lave o seu rosto de duas a três vezes no máximo. Ou seja, pela manhã, à tarde ali por volta de uma hora da tarde ou então à noite antes de dormir. São os três horários aí que você pode estar lavando o seu rosto e não causar o efeito rebote, né? Que é quando a sua pele produz muito mais óleo. Então, assim, dois produtos específicos aí pra pele oleosa que atuam mesmo como um tratamento também porque são dermocosméticos. Esses produtos vocês encontram aí naquela parte que fica os dermocosméticos da farmácia. Lá no fundão da farmácia sempre tem aquela parte chique que a gente ama, né? São produtos caros? São. Mas vocês veem resultado, gente. Eu digo sempre porque, assim, ó, segue essa linha de raciocínio comigo. Muitas vezes você investe vários trocadinhos aí em alguns produtos baratinhos que não tem funcionalidade, você não vê resultado, né? Então, o ideal é que você junte as suas moedas, junte os seus trocadinhos e invista em produtos funcionais que valem muito a pena. Esse aqui é o gel de limpeza. Gel concentrado de limpeza profunda de La Roche-Posay. Eu já perdi... Eu não sei nem quanto eu dizer pra vocês o quanto que eu já usei desses produtos porque eu não tenho... nem lembro mais porque eu já usei muito mesmo. Depois que eu descobri La Roche eu não parei mais de usar. Depois que eu descobri o Vichy eu não parei mais de usar. Esse aqui também tem o gel de limpeza profunda pra lavar o rosto, né? Então, assim, são produtos maravilhosos. Esse aqui é o gel de limpeza concentrado que você lava o seu rosto, retira toda aquela sensação de oleosidade, sabe? Aquela melecação que dá da pele oleosa. Limpa profundamente, não repuxa, né? Desobstrui os pórios. Tem aqui, diz que tem ácido salicílico. Gente, é maravilhoso. Esse produto aqui é maravilhoso. Como tá o frasco aí, vocês sabem o tanto que já foi usado, né? Como eu digo sempre, quando a gente faz uso daquilo que a gente gosta e fala sempre e usa muito, a gente tem propriedade pra vindicar. E esse produto aqui de La Roche pra quem tem pele oleosa, se de repente a sua pele for sensível mas tem oleosidade, também tem o produto específico dessa linha aqui na farmácia. Então, vale muito a pena. Custa 37 reais e vale a pena. A gente tem um dermocosmético que atua não só na limpeza, mas também como um tratamento da sua pele oleosa aí, tá? E o outro é o Photo Solution da Vichy, que é da linha Norma Derme. Perceba o tanto que eu já usei, Brasil. Tem um cheirinho levemente mentolado esse produto, sabe? Vou puxar aqui só pra sentir. Um cheirinho levemente mentolado, assim, meio hortelã. Você sente uma refrescância na sua pele e já causa uma sensação de... É como se fosse ressecando, sabe? Esse produto aqui nada mais é do que pra retirar a pele, aquela sensação de oleosidade de pele oleosa. Aquele peso da pele oleosa mesmo, ele vai atuando como um... Ele vai ressecando conforme os dias que você vai utilizando. Pronto, é assim. E também vai ajudando, assim, a desobstruir os poros também. Contribui também pras acne, sabe? Pra ressecar as acne. Além de diminuir a oleosidade da sua pele, vai diminuir as acne também. Vai dar uma ressecadinha legal pra não ficar aquela oleosidade, aquela coisa chata produzindo óleo, sabe? Então, esse produto aqui, gente, é bárbaro. Se vocês ficarem com dúvida, vão no Google, pesquise, né? O efeito aí do Photosolution e do Armaderm, que vocês vão ver que só tem benefícios. É um produto caro. Esse aqui é caro. Não é um produto que você vai pagar 30, 40, 50 reais. É um produto caro, porque é um dermocosmético. É um tratamento pra pele oleosa. Mas é um produto que vale muito, muito a pena. Ó, aqui vem 200... 200 ml. E ele dura uma vida, ó. Olha o tanto. Do tempo que já comprei, olha por onde ele tá indo. É só duas gotinhas, ó, que você passa, dois pumpzinhos, e você passa ali, espalha no seu rosto. Além de dar uma refrescância, atua também como tratamento pra pele oleosa mesmo, pra acne, pra tudo. Pra dar uma ressecadinha. Gente, é muito bárbaro esse produto. Muito bárbaro. Eu investi nesse produto, eu não me arrependi de forma alguma. Vale cada centavo. E eu indico muito pra vocês. Tanto o La Roche-Posay, quanto os produtos da Vichy, tá? São incríveis. Pra quem tem pele oleosa mesmo. E a gente sabe que produto de pele é um investimento, né? A gente quer ter nossa pele mais bonita, mais assim, ó, resistente, mais sequinha. Enfim, coisas que a gente ama aí. E vale muito a pena a gente estar investindo. Porque conforme o tempo vai passando, a tendência é ficar como? Ficar ruim, né? E se você usar os produtos específicos aí, vai te dar uma força, vai te ajudar a melhorar o aspecto, a textura da pele. Enfim, gente. Indico muito pra vocês, tá bom? Então é isso. As minhas dicas de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui abaixo se você conhece algum desses produtos aqui. Os da Vichy, os da La Roche-Posay. Me conta aí o que vocês acharam que eu vou amar saber. Me conta o seu dilema aí sobre cada produto. Que a gente ama trocar ideias aqui no canal, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Um ótimo dia. Que vocês tenham, assim, muitas bênçãos na vida de vocês, na vida familiar, no trabalho. Enfim, tudo, tudo, tudo. Que Deus esteja sempre presente aí na sua casa. Aqui também comigo. E é maravilhoso, gente. É maravilhoso fazer o que a gente ama, fazer o que a gente gosta com pessoas incríveis. No caso, vocês aí. E é sempre bom mesmo estar aqui. Tá bom? Obrigada por tudo mesmo. Gratidão eterna. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos. Se assim Deus permitir. Bye, bye.